Aí um dia a professora olhou pra mim e falou, Valéria, você tá vendo a Talu? E eu falei, tô. Ela falou, a Talu é uma pessoa que ela tem o dom. Ela pega em sobrancelhas e fica linda. Eu aconselho quem não tem dom buscar outra profissão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Cola Cast, um podcast feito pra você, dono e dona de uma micro ou pequena loja. Esse podcast foi feito com o intuito de levar conhecimento pra você ampliar os resultados aí na sua empresa. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva. E hoje a gente precisa começar falando dos nossos patrocinadores. Fazer um jabazinho, né? Falar daquele que paga o nosso tempo. Vamos lá, quem tá patrocinando o podcast de hoje é o Sysloja. O Sysloja é um sistema de gestão pro varejo que ajuda micro e pequenas empresas a aumentar os resultados financeiros em até 30%. Então, se você tem uma loja física e quer aumentar os seus resultados, clica no link que vai ficar aqui abaixo. E hoje, Walter, a nossa convidada é a Valéria Rodrigues, que ela é empreendedora e especialista em diástase. Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E qual câmera eu olho? Lá? Pode olhar pra você. Que bacana. Olha o que quiser. Gente, é a minha primeira vez aqui. Então, me chamo Valéria Rodrigues. Sou empreendedora, né? Trabalho na área das sobrancelhas. Sou mãe, tenho 39 anos. Quando a gente fala, né? Quem é você? Muitas vezes a gente pega aquele gancho assim. É que é uma pergunta muito aberta, né? É difícil a gente ter uma resposta pronta mesmo. Exatamente. Muitas vezes a gente coloca, tipo, quem é você? Ah, eu sou Valéria Rodrigues, eu sou empreendedora. Mas a gente não se coloca, tipo, quem sou eu, assim, na simplicidade? Eu sou a Valéria, né? Sou a Valéria, eu sou mãe do Braia, mãe da Isadora, esposa do César, de 39 anos. Muitas vezes a gente coloca aquilo que a gente é naquilo que a gente tem. Então, hoje eu vou colocar naquilo que eu realmente sou. Sou Valéria, empreendedora. Gosto de desafios, gosto de fazer coisas novas. Gosto de ficar nervosa, igual estou aqui um pouquinho hoje. É isso. Show de bola. E, Valéria, a gente convida pessoas porque a gente vê o impacto que essas pessoas causam na vida de outras pessoas, né? Por exemplo, vocês têm a empresa de vocês há bastante tempo, né? E a gente sabe que falar da Valéria hoje é fácil, mas a gente quer ouvir a história lá do começo, quando o Walter sempre fala, a estrada era de terra ainda. Conta por que o mercado da beleza e como que você começou. Então, vamos lá. Eu era monitora de educação infantil e sempre eu, uma que eu deixava o Brian pequenininho em casa, mas sempre eu voltava, tipo, nunca eu gostava de alguma coisa que tinha lá. Ah, de repente me chamaram a atenção, de repente aquilo, de repente isso. E uma vez o César falou para mim, viu, você precisa achar alguma coisa que você sirva o outro, né? Que as pessoas procurem você para fazer algo. E eu falei, mas peraí, o que eu vou fazer? Minha mãe foi cabeleireira também, então eu sempre estava com ela no salão. Então eu já fazia algumas coisinhas lá com ela. E vou contar uma coisa para vocês. Quando o César, o César trabalhava com piso e ele começou a trabalhar na área da beleza com o cabeleireiro, com o barbeiro, eu falei assim, gente, não vale a certo. Porque viver, né, de cabeleireiro, se contasse para mim que ganhava 3 mil reais naquele tempo, eu falava, mentira, imagina, nunca. E aí eu falei, não, legal. E aí um dia uma amiga minha chegou e falou para mim, Valéria, fui numa fulana, né, numa profissional, e ela fez para mim uma limpeza de pele, 40 reais na época, e um design de sobrancelha. Eu falei, quanto que ela cobrou design de sobrancelha? Ela não cobrou, ela deu de cortesia, né? Mas focamos na limpeza de pele. E eu cheguei para o César e falei, nossa, teve ali limpeza de pele. Ele falou, viu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso estético. Eu me matriculei, fiz por dois anos e meio, tapetininga, tudo. Só que quando eu fui começar, não era igual eu hoje, que você vê tudo na internet, tudo nichadinho, né? E eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou muito ruim, gente, para desenho. Então, eu fui, fiz o curso de estética, e falei assim, gente, agora eu vou começar a trabalhar com massagem modeladora. E olha o tamanho da pessoa. Aí, a maca era muito alta, né? Eu atendi umas clientes assim, que tinham um pouquinho mais de abdômen, eu falei, não é isso, gente, não dá. E eu falei, aí eu comecei a perceber que precisava nichar. Aí eu falei, vou começar a nichar. E, tipo, você falar de sobrancelhas há 10 anos atrás, que era possível viver de sobrancelhas, viu? Parecia mentira. Aí comecei a estudar sobrancelha, comecei a estudar. E o que me trouxe pessoas? O Facebook. Era o Hercut, eu acho. Caramba. E eu falei assim, vou começar a divulgar. Eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Quando você apareceu, sabe que ele falou, gente, que acho que eu fui a primeira a começar a divulgar? E aí eu não sabia para onde que eu ia. Eu olhava a sobrancelha e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu até falava assim, o que essas mulheres estão vindo aqui? Sabe, eu estranhava. E o César, ele já era bom, então o César desenhava a sobrancelha e eu só tirava o pelo. Mas nessa época o César já trabalhava, né? O César já trabalhava. O César tinha barbearia e eu trabalhei com ele, né? Comecei a ser auxiliar dele. E o César, ele é talentoso. Ele pega um desenho assim, ele faz lindo. Só que eu achava, tipo, que para trabalhar com sobrancelha, você precisa ter... Muitas pessoas falam sobre dom. E eu discordo. Eu acho que é treino diário mesmo. É técnica, né? É técnica, porque eu não... Eu não sabia fazer. E aí tinha uma professora minha que eu falei, vou começar a insistir, né? Vou fazer a sobrancelha definitiva. Tem clientes aí de antiga, né? Me perdoe. Aí comecei a estudar. Essa professora minha, ela... Eu ia lá, aprendia a fazer sobrancelha. Quando eu chegava, eu errava. Aí ia para um curso, dois, três. Aí um dia a professora olhou para mim e falou, Valéria, você está vendo a Talu? E eu falei, estou. Ela falou, a Talu é uma pessoa que ela tem o dom. Ela pega em sobrancelhas e fica linda. Eu aconselho quem não tem dom a buscar outra profissão. Caramba, que pedrada. Puxa, gente. Aí eu já entendi o recado, olhei para a professora, voltei. Sabe aquela história de ombro caído? Mas se a professora estivesse tindo hoje, aí é um beijo para você. E aí, voltei para casa lá chorando. Aí o César falou assim para mim, Viu, faz o seguinte. Ele deu uma folha para mim, fez os risquinhos, assim, os pontinhos. E falou para mim, ligue. Comece a ligar. E eu comecei. Que hoje são os treinos que a gente passa para as alunas, né? Que depois virou tendência. E comecei a estudar. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Comecei a usar muito a mídia social, ao meu favor. E aí foi crescendo. Caramba. E hoje, você tem ideia de quantas pessoas já foram atendidas pela Valéria Rodrigues? Não, não tenho ideia. Porque o que acontece? Depois, né, aí eu comecei a atender. E eu vi a necessidade de crescer. Porque eu comecei a ter esse problema no olho. E aí paravam 15 dias. Não podia atender. Aí eu falei, nossa, mas agora de onde que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? E falei, não, vou começar a formar pessoas para trabalhar comigo. Aí comecei a formar pessoas para trabalhar. Mas, assim, na parte de... Eu não tinha gestão. Então, era até engraçado. Porque eu tinha uma pessoa que ela trabalhava comigo. Olha, isso eu não posso contar, hein? Mas, eu vou contar aqui para vocês. E eu usava uma gaveta, né? Para guardar o dinheiro. Então, eram muitas mulheres. Então, eu pegava, recebia dela aqui e jogava. Pá! A gaveta. E tinha uma pessoa que ela trabalhava comigo. Que ela, todo dia, ela passava a mão. Ela pegava um pouco. Então, você tinha uma sócia e não sabia. Exatamente. Só que o que aconteceu? Ela ia embora de táxi. Assim, todo dia. Todo dia, final da tarde, ia pedir a lanche. E aí, uma pessoa falou para mim. Falou, viu? Mas, tá estranho isso daí. Quanto você paga para ela? Aí, eu falei, ah... Ela falou assim, presta atenção. Mas, era porque, realmente, eu não sabia. Sabe? Pegava e jogava, pegava e jogava, pegava e jogava. Então, assim, depois que eu comecei a ter a noção. Porque, muitas vezes, a gente fala assim. Ah, eu sou empreendedora. O que é muito comum hoje em dia? Muitas pessoas fazem o curso de design de sobrancelha. Na internet, todo mundo é empreendedor. Porque, eu acho bonito falar. Mas, quando chega no dia-a-dia, não sabe quantas pessoas entrou. Não tem controle do dinheiro. Não sabe o que é para o labore. Ixi, eu acho que você tocou num assunto. Até essa questão de gestão, né, Walter? A maioria das empresas... Não sei se você sabia, Valéria. Mas, no Brasil, a cada 10 empresas que abrem, 6 fecham antes de completar 5 anos. E, o principal motivo dessas empresas fecharem é essa falta de gestão financeira. Você sofreu, sentiu na pele, né? Sim. Que tinha uma sócia lá que não estava no CNPJ. E estava tirando para o labore dela, né? Sem você saber. Exatamente. Mas, a maioria dos empreendedores do Brasil também não fazem gestão. É, e aí, o plano de como você quer crescer? Como que você sabe que está na hora de contratar mais uma pessoa para trabalhar com você? Né? Então, assim, eu precisei adequar. Chegou uma parte de sobrancelhas que eu precisei realmente delegar. E qual que é a parte de delegar de mulher? Por exemplo, eu faço atendimento específico. Aí, eu atendo essa cliente de design e sobrancelha. Só que eu passar essa cliente para a menina que trabalha do meu lado é muito doído. Por quê? Mulheres têm vários sentimentos. Vamos falar a verdade. E rola ciúmes. Então, eu precisei aprender a administrar isso daí, entendeu? Porque, a hora que eu chegava lá e via que, tipo, tinha uma pessoa que fazia sobrancelha comigo. Eu falava assim, olha, agora eu quero fazer com a Luciela. Ele falou, entendeu? Eu sou ruim, porque eu falava, não vai dar certo. Mas é um dos principais desafios do líder é delegar aquilo que ele gosta de fazer, né? Então, realmente, né? Tem esse ciúmes, tem esse cuidado. Tem a questão do cliente também, está acostumada com o seu jeito de fazer, né? Sim, e aí eu fui aprendendo. Mas eu percebi que para eu crescer, eu precisava, sabe, sair mesmo. Se desprender de algumas coisas. Me desprender. E eu vou falar para você. Teve uma fase, assim, que eu passei, assim, um grande desafio. Que foi a fase que eu estava mais de crescimento. Mas que, tipo, eu não cuidava da minha gestão emocional. Que foi a fase, tipo, que eu quase estava perdendo uma menina minha, que ela é a cabeça da minha equipe. Por não ter essa gestão emocional de ter ciúmes. Achar que eu não estava atendendo. Querer competir com as meninas. Sabe? Pelo... É, mas esse ponto é importante você falar, porque, como o Walter falou, né? Essa questão de passar... Praticamente, você está passando o seu filho para outra pessoa cuidar, né? Exatamente. Porque você começou do zero. Você tem todo o apego emocional. E aí, entra nas três etapas, né? De um gestor, de um empreendedor. Ele começa no operacional. Então, ele começa fazendo de tudo um pouco. Garanta que, no começo, você era caixa. Você fazia sobrancelha. Você fazia o marketing. Fazia de tudo. Depois, quando você contrata uma equipe, você passa para o segundo nível, que é a parte tática, né? Onde você já tem pessoas que você lidera ali. Você está com um pezinho ainda no operacional. Mas o objetivo sempre é o estratégico. Mas tem um livro que a gente já citou no último podcast, que fala sobre pipeline da liderança. Que é o pipeline da liderança. Que fala justamente disso. A gente vai para o próximo nível da liderança. Mas, na primeira oportunidade, a gente vai lá e desce para fazer de novo aquilo que a gente gosta de fazer. Então, você sofreu bastante com isso também. Exatamente isso que você falou. Você quer descer de novo. Você quer pegar, voltar a atender. E aí, teve essa menina, ela falou assim para mim, Valéria. Porque eu sempre chego lá, sorrindo, converso e tudo. Só que ela falou assim, você está com uma expressão, você olha para mim muito brava. Ela falou assim. E aí, eu precisei, sabe, me rever mesmo. Falei, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, sabe? E eu sempre gostei de estudar. Então, eu comecei até em curso de desenvolvimento pessoal. Comecei a estudar mais. Hoje em dia, eu falo que eu tenho a televisão na minha casa. Mas, raramente liga. Porque ou está ligada vendo alguma coisa interessante ou lendo um livro. Mas, eu precisei, assim, desenvolver. Para que eu conseguisse, sabe, me desapegar de muitas coisas. E, depois de desapegar, eu precisei levar meu negócio ali certinho. Por quê? Porque, tá, aí você atinge ali um teto de faturamento de 20 mil, um exemplo, né? Mas, tá, como que eu vou crescer minha equipe? Como que eu vou colocar a meta para elas? De zero a 20 é uma coisa, né? De 20 a 40 já é uma outra história, né? Exatamente. Porque ali, por exemplo, vocês entregam outro tipo de produto, né? O meu é mão de obra. E eu falo sempre para as meninas, assim, qual que é o segredo? Atender mais? Né? E eu sou uma pessoa que eu deixava tudo para a última hora, né? Então, eu falei assim, peraí. Vamos fazer igual o McDonald's? Tudo McDonald's. Vamos atender de última hora, né? Então, eu vou colocar que meu atendimento é a ordem de chegada. Eu acho que essa foi uma baita sacada, né? Porque você teve essa transição, foi em que ano? Não faz tanto tempo, né? Não, foi, acho que mais ou menos em 2019. 2019, 2019. Mas olha os traços do empreendedor aí, né? No começo, eu observo uma oportunidade baseada em uma pessoa que não cobrava nada para fazer esse trabalho. Você já viu um mercado e já entrou nesse mercado. Isso. Depois você observando um outro segmento que não tem nada a ver com o seu, você já entendeu que você poderia fazer algo similar para transformar isso num negócio e você trouxe para o de última hora. E daí, como é que foi depois disso? E aí, eu lembro de um dia que eu falei assim, estudando, né? Sabe o Milagre da Manhã? Sim. Baita, livre, inclusive. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu ia no shopping e eu ficava sentada de frente à sobrancelharia, né? Porque tinha no shopping, eu falava assim, nossa, a minha sobrancelharia... E eu via as meninas uniformizadas e eu falava assim, nossa, a minha sobrancelharia... O meu caixa não vai ser na frente igual esse daqui, para que as pessoas tenham coragem de entrar, né? E eu ficava ali sonhando, sabe? E aí, quando eu consegui fazer a sobrancelharia, eu sempre imaginava, tipo, muitas clientes, sabe? Mentalizões. Só que eu comecei... Mentalizões. Exatamente. Eu comecei a implementar nas meninas. Olha, amanhã nós vamos inaugurar aqui. Vamos imaginar que vai estar lotado. Eu quero que vocês já se imaginem quanto vocês querem ganhar. Eu quero que vocês imaginem em fila, entendeu? E aí, teve um dia que eu cheguei, passei lá a noite, assim, de nada aqui, ó. Aí, eu olhei para o céu e comecei a chorar. Eu falei para ele, eu falei, nossa, eu estou tendo a sensação que eu estou escravizando as meninas. Né? E aí, eu tinha uma, porque eu fiquei no ponto de baixo, então, eu tinha duas no ponto de cima. E, algumas vezes, eu tinha que pegar a menina que estava comigo e nós duas e subir para o centro. E aí, o César falou, ué, mas você não queria crescer? É as dores do crescimento, né? Você que falou que queria, né? E eu falei, nossa, agora eu vou ter que começar de novo, a estruturar de novo. Só que, olha para vocês verem. Hoje em dia, eu vejo gente postando assim, ah, aqui é atendimento e por ordem de chegada. E eu acho hilário. Eu acho fantástico. Mas eu falo, cara, elas vão ter que estudar. Porque se elas não estudar, viu, elas só vão atender. Porque hoje em dia, a técnica que a gente mudou, a gente mudou tudo. Tudo. Hoje em dia, a gente já trabalha já deixando a recorrência da cliente, certo? Então, hoje em dia, me atendo, eu deixo duas no gatilho ali. Mas eu entendo que hoje, o método de última hora, ele não é mais tão previsível. Porque eu não consigo ter uma previsão no mês que vem. Porque eu deixo o cliente fazer o que ele quer, voltar a hora que ele quer. Mas, tira uma dúvida. Para você fazer isso, você modelou alguma outra empresa? Você chegou a ser cliente de outra empresa para ver como que funcionava? Na verdade, eu não modelei. Mas, assim, a gente faz muita mentoria, né? Então, compra mentorias. E também na prática. Estudando. Mas você quer crescer um negócio. Por exemplo, você. Vocês querem crescer, porque vocês são uma empresa, né? Uma empresa enorme. Vocês querem vender mais. Como que vocês vão fazer? Vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que ter dados. Vocês vão ter que ter métrica. das pessoas. Vocês vão ter que ter números deles, né? Então, quando eu comecei a ter número, eu falava, peraí. Por que tem meninas minhas que chegam a atender 200 pessoas? Um mês, 200 e pouca. Eu falava assim, mas peraí. Por que ela atendeu 200 pessoas? Está nesse valor. O que aconteceu? Daí você vai para o tíquete médio. Tíquete médio? Aí comecei a estudar. Fizemos estudar mesmo. Começar a mexer em tíquete médio. Tem gente que fala assim para mim. Como que você sabe que está na hora de contratar? E minha taxa de ocupação? Eu sei quando uma menina está chegando na taxa de ocupação dela ali, que eu falo, nossa. E pela taxa de ocupação também, a gente já sabe se vai aumentar um pouquinho. Se você chegar nessa taxa de ocupação, você vai aumentar seu futuramento aqui. Então, as meninas também, elas eram tipo CLT. Toda CLT. Só que eu sempre bonificava, sabe? Sempre eu procurei estudar assim, como... Porque, assim, na área da beleza, é diferente. Por exemplo, você criou um produto, vocês têm um... Como que é? Um software. É, exatamente. Vocês têm um produto de vocês para uma pessoa copiar? Ele é um trabalho danado, né? Saindo de sobrancelha, não. Você saiu, você pegou a técnica, você pegou o jeito. Você está montando do meu lado lá. E como que eu... Eu tive que pensar, como que eu vou segurar essas meninadas comigo? É isso que eu ia te perguntar, né? Até um dia o seu medo de ensinar para você não criar uma concorrente, né? É que, na verdade, bem antes de estudar, assim, eu pensava assim comigo. Nossa, eu vou formar alguém e essa pessoa vai sair de mim. Só que eu sou muito sanguinosóio. Entendeu? Ela vai ter que acordar mais cedo, ela vai ter que ter mais fome. E se me desafiar, daí eu fico mais sanguinosóio ainda. Entendeu? Daí que eu gosto. Então, eu falo assim... Já teve pessoas, assim, que trabalhavam comigo. E quando eu fui mudar de ponto para inaugurar, elas saíram e montaram o dela. Eu falei, beleza. Mas é agora, né? Elas vão ter que, ó, chinelar. Mas, assim, hoje em dia eu foco, assim, que as meninas, elas... Se elas tiverem tudo o que elas têm, por exemplo, assim... Chega ali dentro e tem missão, tem valores. Tem meninas que elas entram para trabalhar comigo e já saem no começo. Porque elas percebem que ali não é para elas. Aí é uma cultura bem enraizada, né? É, viu? Tem gente que entra ali e tem a cultura ali. Só ali de ficar pegando no pé quem que gosta. É que a gente sempre fala, né? Que a cultura repele pessoas que não se adeptam, né? É, viu? Então, assim, teve uma vez que teve uma pessoa que ela falou assim para mim, Olha, trabalha minha filha aqui, eu pago mais para você. Você pode pagar bem um pouquinho para ela. Eu falei, não. Ela não dá. Porque eu falo assim, eu tenho duas meninas lá que elas são, assim, meus pés aqui. Pés e mãos, né? E eu falo assim, se quebrar elas, quebra todo o resto. Então, elas eu não posso deixar desestruturar. É que é tão difícil formatar uma cultura e colocar o jogo em risco por pouca coisa. Não vale a pena, né? Exatamente. Aí eu falo assim, não. Aí vai entrar, vai ter que seguir certinho. Vai ter que ser assim. Eu tenho, tanto que tem gente que fala, as meninas têm horário para entrar, têm horário para sair, até, por mais que, hoje, mudou as regras. Hoje elas são, eu falo que elas são minhas sócias. Hoje elas não são mais CLTs. Mas porque eu precisei ver isso. Por quê? Como que eu vou segurar uma pessoa comigo? Né? Elas têm controle de clientes. Mudou totalmente o sistema. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tive que criar tudo certinho. Emissão, valores, tudo certinho. E, como que fala, uma escala para elas ali, né? Até chegar nesse tema. Como se fosse um plano de carreira. Plano de carreira, exatamente. Que legal. E o que que virou a chave? Você falou que contratou várias mentorias. Você lê bastante, que eu sei que você gosta de estudar. Mas, se tivesse que citar o primeiro que virou a chave e falou, nossa, é por esse caminho que eu tenho que seguir. Quem foi? E o que que foi que você viu? Ai, o que foi que eu vi? Na verdade, a gente quer viver bem, né? Você quer ganhar dinheiro. E eu acho que eu sempre fui muito sonhadora. Sabe? Tipo, é... E aí, você começa a estudar. Um exemplo. É aquele detalhe, né? A ambiência, ela determina, né? Forma a gente. E eu concordo. Porque se você está num grupo de pessoas que ninguém está estudando nada, você também fica. Ou, não vou estudar. Agora, se você está pessoas que estão em frente, estão evoluindo, você também quer. E a internet, hoje em dia, ela possibilita para a gente ver pessoas que... Viu? Baita conhecimento de graça. Exatamente. Então, tudo está muito fácil hoje em dia, né? Está bem acessível. É muito democrático, né? Então, eu acho que foi isso, sabe? Que me fez ver. E aí, também, de ficar, sabe? Observando, sabe? Em lugares, assim. E entrar, por exemplo, shopping. Eu já fui fazer sobrancelha. Vou ver. Eu sempre gostei de sair. E pesquisar o que tem de diferente. O que eu posso oferecer para o meu cliente. Aí, parei, sabe? Hoje em dia, eu vou falar um negócio para você. Antes, eu me preocupava com a concorrência. Se tivesse uma pessoa que fazia sobrancelha ali, eu sabia todo mundo. Eu era antenada. Só aí, paxé. Só que, eu vou contar para vocês. O ano que eu mais cresci foi o ano que eu mais me desenvolvi profissionalmente. E de mentalidade. Foi o ano, assim, que eu consegui escalar. Assim, sabe? Coisa absurda. Que para a área da beleza, eles falam que não é possível. E, assim, com as meninas trabalhando ali na mão de obra mesmo, né? Pegando o serviço ali delas. Então, eu acho que, hoje em dia, eu já foco mais em mim mesmo, sabe? É que é importante você olhar para a concorrência. Mas, quando você foca muito para ela, talvez o máximo que você vai ser é igual a ela. Exatamente. E chega um estágio que você já superou isso, né? É. Então, você tem que pensar mais no crescimento do seu negócio do que o que os outros estão fazendo. Até porque você não pode se limitar só ao que eles fazem, né? Exatamente. Então, eu acho que depois eu desencanei, assim, de concorrência, sabe? E quando tem alguém, assim, que eu falo, nossa, que legal. Só que eu sou daquelas, assim, ah, se é um negócio novo, eu falo, vamos fazer também. Entendeu? Eu falo, tá vendo? A gente precisa estudar. Não vai ficar para trás. É, entendeu? Não pode estar chegando coisa nova. E tem uma coisa na área das sobrancelhas. Eu tenho 39 anos. Então, tem muitas meninas vindo, né? Para essa geração que é sendo maravilhoso, né? 19 anos, e eu acho sempre que é... Eu falo para as meninas que trabalham comigo, a juventude é a coisa mais linda que tem. Nossa, eu sou fã das meninas jovens. Eu sempre gosto de ter elas por perto. Só que eu falo, assim, se você ficar na casa, assim, marcando touca, vê a juventude lá. Né? Então, eu falo, não, tem que estar atento, eu sou uma jovem. Tá vendo? Tá vendo? Mas essa mentalidade de estudar, de se desenvolver... A gente sabe que grande parte dos empreendedores, eles montam o seu negócio, e estão ali no operacional, estão com a barriga no balcão, estão fazendo acontecer. Mas chega na casa, quer dar aquela relaxada, quer dar aquele descanso. E você falou que quando você ia viajar, você ia para shopping, você modelava, de certa forma, como que as empresas atendiam, como que funcionava lá dentro. Virou cliente do shopping para entender também como funcionava a dinâmica. E a gente sempre fala, né? Que a mente do empreendedor, ela não para nunca. E eu acho que a maioria das pessoas que acabam não tendo um resultado tão expressivo assim, é porque elas desligam a chavinha, e eu acho que ainda não viraram empreendedores ou empresários, né? Elas ainda estão com a mentalidade CLT, você não acha? Não, eu acho que é, que na verdade, é igual eu falei, né? Falar que empreendedor é bonito, é lindo, eu acho maravilhoso, né? Só que aí quando você fala para as pessoas, aí pro labore, mas o que é isso? Muitas pessoas não pagam nem o MEI. É totalmente na informalidade, né? É, e fala assim, nossa, porque eu sou... Autônomo daí, né? É, autônomo. Você sabe que, eu não sei se teve, né, houve uma denúncia da Vigilância Sanitária, então, ali no meu espaço, mas esse ano, tipo, eles exigiram, assim, coisas, assim, muitas, muitas coisas, sabe? Como o carteirinho de vacina das minhas meninas, principalmente da parte da sobrancelharia. E eu acho ótimo, porque eu falei, nossa, se minhas meninas certificadas, eu falei, que bom, vamos colocar certificado, então, vamos fazer tudo certinho. Só que eu falei, nossa, mas é engraçado, e as outras meninas que trabalham na área também? Isso é só para a Valéria ou é para geral? Porque na cidade tem um monte de micropigmentadora, né? Aí eu falei, então, tudo bem, mas vamos colocar todo mundo para a gente ver? E daí dá uma peneirada, né? É, entendeu? Mas é um sinal que está incomodando alguém, né? É, eu falei assim para as meninas, porque as meninas falam, nossa, Valéria, mas que estranho, né, porque querem tanta coisa, eu falei, não, mas isso é ótimo, porque, viu... Sobe a régua, né? É, eu falei, vamos fazer, entendeu? Eles querem, vamos, vamos, eu nem debato, eu falo assim, não está certo, porque o cliente, ele merece o melhor mesmo, entendeu? Vamos fazer, certinho, certinho. Só que, então, é isso que eu falo para vocês, antigamente, e uma coisa também, nós aprendemos a trabalhar depois com caixa, né? Então, quando você não tem caixa, é quando você não tem nada estruturado, você não tem caixa, então, você tem que ficar brigando com todo mundo, você tem que ficar preocupado. Depois, não, você vai estruturar, quando você se estrutura como empresa, por exemplo, eu vou contar para vocês, eu tenho um prolabore, que ele é certinho. A minha empresa é tal, mas o meu é só aquilo lá. Então, hoje eu entendo que para a minha empresa crescer, tem coisas que eu precisei fazer lá, que se eu não tenho esse caixa... E se esse dinheiro estivesse no seu bolso, talvez você não teria coragem de investir. Então, hoje em dia, eu falo para as meninas, assim, que trabalham comigo, tem muitas meninas, tem muitas mulheres que trabalham com o seu vencedor, eu falo, duvido que elas tiram o livro que vocês tiram aqui. Tira. Se for colocar na régua lá tudo certinho, não tem. Então, eu falo assim, né, é que você falar que empreendedor, ele é maravilhoso, ele é bonito, entendeu? Mas vai aprender, vai fazer. Vem jogar o jogo, né? É, entendeu? É bem mais embaixo. E como é que foi para a Valéria dar esse salto de operadora, tá? No operacional ali, e agora formar uma equipe? Porque, de certa forma, pelo menos eu falo por mim, né? Eu já ouvi muito bem do atendimento lá, de como funciona aquela dinâmica de vocês. Como que você conseguiu formar essa equipe? É aquilo que eu falei para você. Quando você tem... Eu sempre tive isso comigo, missão, valores, o que eu queria, né? Então, as pessoas para entrar comigo, elas têm que ter o perfil bem certinho. Tem que ter uma característica que eu falo que é só delas. Quando eu olho, eu falo, não dá, não vai dar certo. Não brilhou o seu olho. Eu falo, não vai dar. Então, elas têm um perfil já quando elas entram comigo. Tipo, de quem são, de qual família venho, né? Eu gosto de ouvir muito delas, assim, qual que é o sonho delas? Eu lembro que para mim, uma professora perguntou assim, quanto você quer ganhar com sobrancelha? E eu falei, dois mil reais, porque eu fiquei com vergonha de falar que era menos. Porque eu não acreditava que eu poderia ganhar mais, sabe? E hoje em dia, eu falo para as minhas, quanto vocês querem ganhar? E hoje em dia, vamos supor, ah, eu não quero ganhar pouco. Eu falo, nossa, mas ela não vai dar o máximo dela aqui. Entendeu? Ela vai, não vai dar. Tipo, sabe aquele ditado? Eu trabalho aqui para vocês. Aí chegou uma cliente ali, cinco para as seis. Horário eu ir embora. Horário de pegar as coisas embora. Aí chegou aqui a Valéria, ah, o que você quer? Ah, você é sobrancelha? Entendeu? Então, não. E as meninas podem ir lá dez para as seis. Elas vão atender você sorrindo, muito felizes, sabe? Nossa, educação, assim. Porque a gente faz também aquele atendimento de cadeira. A gente faz um treinamento de cadeira com elas, como atender a cliente, né? Explica esse atendimento de cadeira, como é que funciona, o que é? Por exemplo, o Rodrigo vai chegar lá, né? Oi, Rodrigo, tudo bem? Antes, o que eu entendia? Que eu tinha que fazer o que eu achava que dava com a sua sobrancelha, né? Só que depois eu fui entendendo que o Rodrigo, ele tem gosto. Mas ele gosta mais grossa, mas ele gosta mais fina. Então, é ouvir o cliente. O que você deseja? E de acordo com o que você ouviu, e de acordo com o que eu tenho que te oferecer, né? Eu vou colocar ali o meu trabalho. Em primeiro lugar, eu ouvi o cliente. O que você pretende fazer hoje, Rodrigo? Ai, eu só vim tirar a sobrancelha, tal e tal. Aí, eu tô te atendendo. Fazendo a sobrancelha, eu vou contando para você o processo de higienização, limpeza, tal. Tirando a linha, blá, blá, blá. Vou contando tudo para você. Mas eu olho o Rodrigo e falo, ah, Rodrigo, peraí. Vamos aproveitar para alinhar a sua barba, né? Na posição que você está na sua empresa hoje. Você precisa alinhar a sua barba. Ah, você já fez a limpezinha na nariz? Vamos aproveitar e fazer a limpezinha na nariz. Ah, não, mas eu não gosto de fazer limpeza na nariz. Olha, mas fazer a nariz vai ajustar bem, vai combinar com a sua imagem. Algumas vezes eu falo para as meninas, vamos fazer até uma de cortesia. Porque se fez uma de cortesia, ele vai gostar. Nunca mais fica sem fazer, né? Então, esse é o treinamento de cadeira. É você se preocupar com a imagem do cliente. Por exemplo, vocês trabalham aqui, né? São os donos. Então, a aparência de vocês está bem, vamos ver, de acordo com o lugar. Acordo com a posição de vocês. Então, é lembrar a mulher, quando ela fala para mim, nossa, mas eu sou dona de casa, eu nem saio. Não, mas você também merece. Você também merece acordar bem, você merece acordar bonita. Depois você vai servir, você vai estar na casa, você toma um banho, você vai estar se sentindo ótimo. Você vai olhar no espelho. Entendeu? Então, a gente faz esse treinamento, até mesmo para quebrar a objeção. Entendi. E de quanto em quanto tempo você faz treinamento? Porque quem está nos assistindo aqui, às vezes pensa que fazer uma vez é o suficiente, né? E pelo menos aqui, na nossa empresa, a gente sabe que uma vez é nada. É a mesma coisa que não fazer. Lá, quantas vezes por ano vocês repetem esse ciclo de treinamento de cadeira? Toda quarta-feira. Aí, ó. Está vendo os seus preguiçosos? Está vendo que dá certo? Está vendo que funciona? Toda quarta-feira ali tem estratégia com elas. Algumas vezes a gente está falando sempre a mesma coisa, mas é que... Vamos falar agora sobre vendas. Quando a gente fala sobre vendas, é um negócio que as pessoas ainda têm medo. E muitas vezes não sabem como vender. Na cabeça da gente, a gente já fala assim, não, eu não sei vender. Você oferece uma vez a pessoa falando, não, você já fala, eu não sei vender. E sempre dá aquele gatilho também de ser um vendedor chato. É que tem essa distorção de vendedor, né? E tem vendedor chato mesmo, né, Valeria? Realmente, tem mesmo. Só que daí eu falo para elas, não, vamos repetir, vamos repetir. Por quê? O que vai levar elas à excelência é repetição. E sempre eu falo para elas assim, não vamos começar agora, porque até tal data vocês vão estar prontas. Entendeu? Então, tudo é um processo, né? A gente quer emagrecer, levou 10 anos ali engordando e foi que emagrecer de uma hora não vai acontecer. Até os músculos. Começa a academia. Vê se vai ficar musculoso da manhã já, né? Não vai. Eu comecei a fazer corrida e meu sonho era fazer 5 quilômetros, menos de 30 minutos. Fiz uma vez. Agora eu estou afinando de tanto treino. Quer dizer, quanto mais você treina, melhor você vai ficar. Exatamente. Né? Sim. Tudo na vida, né? Repetição é o caminho de sucesso. E você comentou, na verdade eu vi ontem um vídeo que você postou, eu queria que você falasse um pouquinho mais o que é diástase e como que funciona isso, de onde veio a ideia de mudar de segmento, porque de certa forma você está deixando aquilo que você sabia, dominava e você já passou para todo mundo e agora você está entrando no novo mercado. Conta para a gente como é que veio essa ideia e como que funciona esse novo mercado. Então vamos lá. Tem mamães aqui que eu acredito que vai assistir também, tem mulheres que malham, malham, não conseguem perder aquela barriguinha, aquela pochete, né? Então a diástase é uma disfunção muscular. Sabe? A barriga não tem aqueles músculos tanquinho. Então quando a barriga está tanquinha, ela fica junto. E o que que acontece? A mulher quando ela é engravida ou quando ela está em sobrepeso, que ela engordou, emagreceu, esses músculos se afastam. E esses músculos se afastando, o que que vai gerar para a mulher? Vai gerar escape de xixi, vai gerar dor nas costas. Então assim tem vários sintomas que vai causar na mulher. E o que que acontece? Como que funciona? Eu fazia atividade física e eu não conseguia perder a barriga. Sempre tinha uma cliente ou outra que falava, você está grávida? É o horror de toda mulher, eu acho. Você está grávida, Valéria? Imagine, né? Viu? Pior coisa, eu falei que não estava mulher, você está grávida. Eu falava, não. Ou então tinha pessoas que sabiam que eu estava correndo e chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas você está correndo. Tipo, né? Não aconteceu nada. E eu falei, mas por que que não perde? E aí um dia eu fui procurar uma profissional para fazer massagem e ela falou, você não vai perder, você tem diástase. E eu falei, mas o que que é isso, né? E comecei a estudar. E aí eu fui gostando dessa área, porque eu vi que poderia resolver o problema de muitas mulheres. E eu falei assim, não, então eu vou estudar para mim, para eu começar a fazer esses exercícios. E deu uma boa diminuída na minha barriga. E eu falei assim, então comecei a estudar, comecei a gostar. E eu cheguei num nível de sobrancelha que eu mesma não faço mais atendimentos. Eu só fico por trás das meninas ali. E eu falei assim, então, sabe aquele tato que você precisa fazer alguma coisa? Eu vou contar para vocês. Chega um tempo que eu fiquei depressiva porque eu me achei inútil no salão. Ah, eu acho que isso é normal, né? Caramba, por favor, vamos conversar sobre isso. Você sabe por que que a gente começou esse podcast? Por conta disso. Eu não me incomodava, meu Rodrigo, sem fazer nada. E eu ajudando ele ainda. Me chame então, viu? E eu comecei, olha, de verdade, eu comecei a ficar triste. Porque eu chegava lá e via todas as meninas atendendo. Arrepiando de trabalhar. E aí eu falava assim, bom, eu já tive um problema no meu olho, que eu tive uma toxoplasmose. Então já dificulta um pouquinho mais para eu enxergar, né? Foi um dos motivos também que eu parei de atender. Mas eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada. Embora, porque reunião você faz uma vez na semana. Você apresenta métricas ali, entendeu? Mas fora isso. É acompanhamento, né? Você manter as pessoas no trilho ali, fazendo o que precisa ser feito. Aí eu comecei a me sentir depressiva. Caramba. Sabe? Sinal de um bom trabalho. De formação de equipe, de liderança, de estudar, né? É, mas vocês não têm noção do que vai ser com a cabeça da gente. E eu não via isso, né? Eu falava assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, olha, eu tudo anoto. Anoto, anoto e coloco datas. É por isso que eu estava falando para vocês a importância de a gente estar perto de pessoas que crescem. Porque se você começar a ver, mais vezes, o Milagre da Manhã, ou tem aquele outro filme que ele é próximo ali do Milagre da Manhã... Ai, meu Deus do céu. Ih, para o nome de filme eu sou... Ai, meu Deus do céu. O que ele é ali do Milagre da Manhã? Acho que o Brian não lembra. Para que eu lembrar, eu vou falar aqui. E... Fala, fala. Deu um assopro ali. Qual que é? O Segredo. É, O Segredo. Vocês já viram o filme? Não. De cabeça eu não lembro. Talvez sim. Viu? Quando você começa a ver... Ele é a base do Milagre da Manhã. Quando você começa a ver, você começa a ficar doido. Entendeu? Aí você começa a entrar no clima de novo ali, sabe? Do vídeo e falar assim, não, eu quero ser... E eu escrevi. Há um ano atrás, falou. Ai, eu vou ser especialista. Eu tenho toda a equipe. Vai trabalhar tantas meninas comigo. Vai produzir isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, quando eu abro hoje, eu falo. Nossa, que incrível. E realmente tem. Essa é a segunda vez que você fala que antes de você realizar, obviamente, você estava lá visualizando aquilo que você queria, mentalizando. Isso. Isso, com certeza, fez por valer tudo que você conquistou até hoje, né? É, eu acho que tem uma parte assim na Bíblia que eu não vou saber falar pra vocês, mas fala que se você acredita num grão de mostarda, assim vai ser, né? Então, no que você acredita? Realmente, qual que é o desejo? Tudo começa na mente, né? É, entendeu? Qual que é o seu desejo? O que que você acredita? Porque se você acredita, é. Então, eu acredito. Algumas vezes acontece alguma coisa comigo, assim, e vai dar errado. E eu também tenho, assim, um caderninho que sempre eu coloco provérbios, né? Provérbios, assim, tem muita coisa. Batei-vos a porta e ela o quê? Abrirá. Então, eu falo assim, sempre vai dar certo, sabe? Tá dando errado. Eu falo, não, mas... Ai, porque é, entendeu? Então, algumas vezes acontece muita coisa errada, mas eu falo, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas tem aquela frase também, que a oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta, né? Exatamente. Você tá girando essa maçaneta aí, você tá... Você tem que estar preparado, né? Visualizar é o primeiro passo, né? Depois é o que precisa fazer pra eu chegar até lá, né? Exatamente. Igual eu, pra fazer essa mudança de transição, aí eu queria fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa pra eu me sentir bem, na verdade. Entendeu? Eu precisava, porque, assim, ali no estágio de sobrancelha de salão, nós crescemos, porque a parte que você vai preparar a equipe, você cresceu sozinha, depois você vai preparar a equipe, depois você vai aumentar a produção delas e tudo, ou seja, ele tá abrindo uma segunda unidade de barbearia. Então, assim, no segmento a gente tá crescendo. Mas eu falei, nossa, eu preciso fazer uma coisa, sabe? É, sabe? Um novo propósito, um novo desafio, né? Eu queria fazer um desafio, sabe? E aí, mas tem um ano que eu tô me preparando. E por que esse desafio específico? Porque foi uma dor minha, né? Faz sentido. Foi uma dor minha. E tá ligado também ao propósito de beleza, né? Você começou com beleza. Sim, também. Mas o que que acontece? Quantos anos vocês têm? Deixa eu perguntar. Eu tenho 32. Eu tenho 31. Vocês são jovens, gente. Muito jovens. É que eu parece que tenho 23, 24, 24, 24. Sim, com certeza. E o que que acontece com as mulheres? Ó, tem mulheres, gente, as mulheres assim. Mas tem umas que são amor. Mas tem umas que, por exemplo, assim, a mulher começa a ter cabelo branco. Aí a mulher vai lá e fala assim, nossa, fulana, tá com cabelo branco. Só que os homens começam a ter cabelo branco, elas falam que estão charmosos. Sim. Né? Mulher é uma coisa assim. É muito engraçado. Eu falo, meu Deus. E eu comecei a ter essa dor. E eu falei assim, gente, eu preciso emagrecer. Só que, olhe pra vocês, foi um momento que eu tava ficando mais depressiva. Porque eu não trabalhava ali, né? No manual. E eu falei assim, por que que eu não tô emagrecendo? Eu passei na minha médica. Minha médica falou, você nunca vai emagrecer nunca. Você não tem isso? Você não tem aquilo de hormônio? Você tá faltando tudo? Ferro, que é a vitamina que dá, como que fala? Que a gente vai ficando com anemia. Eu não tinha nada. Caramba. Então, o que que aconteceu? 39 anos, eu já precisei começar a ajustar algumas coisas. Perceber outras coisas no meu corpo que eu não percebia. E eu falei, gente, olha o público aí. As mulheres de 30 a mais que eu posso ajudar. Sensacional. Né? E aí, isso. E eu comecei a gostar do assunto. Eu falei, agora... Toda oportunidade nasce numa dor, né? Então, você pegou uma dor que você teve e transformou em oportunidade de novo, né? Exatamente. Acho que o desafio é estar com o olho atento, né? Pra você entender aonde tá essa dor, qual é a dor, aonde tem uma oportunidade de negócio, onde eu posso ajudar. É, entendeu? E aí, eu fico lá, porque essa parte no meu espaço, né? Tem tudo. Tem parte de... Tem especialista pra cacheada, especialista pra sobrancelha, especialista pra... É parte de Botox, tudo. Pra cada área tem um especialista. Dá pra falar que é um centro de especialidades. Exatamente. E aí, eu falei, nossa, e isso, sabe? Então, aí eu falei, não, vou me propor. Então, eu já tenho um ano que eu tô estudando só sobre isso. E a minha mudança de posicionamento vem sendo. Você pode ver. Fui arquivado tudo e meu Instagram tá... Ontem eu comecei, na verdade. É, eu vi seu post ontem. Falei, nossa, deixa eu confirmar se a Valéria vai. No fim, eu vi que ela arquivou tudo que tinha. É. Coragem, hein? Tem que ter coragem. Não, exatamente. Porque você sai de um papel que você já tá consolidada, sai de um nicho, sai de especialista pra iniciante em outro, de certa forma. Claro que você vai ter todos os estudos que você faz, mas você vai ter a primeira cliente de novo, né? É, diferente. Ele vai ser um processo bem diferente. No futuro, eu venho aqui com algumas coisas pra contar pra vocês. Bacana demais. Legal. E antes disso, antes da diástase, eu sei que você também dava cursos, ajuda uma galera aí. Conta sobre isso. Sim. Antes, né, eu fazia o curso de design de sobrancelha pra quem deseja iniciar na área. E hoje em dia são todas as meninas que fazem essa parte do curso. Ah, então mantém o curso, mas outras pessoas ministram. Isso. Porque as meninas que trabalham comigo, tem gente que fala assim, ah, mas como que é? Gente, as meninas que trabalham comigo são formadas em estética. Elas cursam biomedicina. Então, assim, elas treinam muito. Hoje em dia eu posso falar pra vocês que elas são muito preparadas. O padrão tá altíssimo já. É, então, assim, elas fazem isso com maestria. Então, tanto que eu falo pra elas que eu tenho um time de mestres, né? Então, elas lideram toda a parte de curso. Vai ter mentalidade, como captação de cliente pras primeiras meninas, sabe? Como capítulo, como... É, o mais importante do que captar cliente é você fidelizar, né? Então, tudo isso a gente ensina no curso de gente. Por isso que eu não posso ter medo da concorrência, porque eu abro portas pra muitas meninas. Você que informa seus concorrentes. Exatamente. É que, na verdade, é assim, é que sobrancelha... A gente tava falando aqui um pouquinho antes sobre lançamento de curso. Mesma coisa. É, sobrancelha sem toda a técnica. E algumas vezes eu vejo, tipo, ah, um time de pessoas fazendo, é incrível. Só que, quando eu vou começar, não é daquele jeito. É difícil. Exatamente. E aí, muitas pessoas não têm o processo de fazer dar certo. E aí, quando você vai decidir empreender, embora a gente ensine tudo, tem meninas que não querem passar por aquele processo. De captar as primeiras clientes, de correr atrás da primeira, de... Quando você vai começar, você tem que fazer o seu portfólio. Algumas vezes você tem que precisar dar procedimento de graça. E aí, o pessoal tá preparado? Preparado? Pra fazer? Porque todo mundo só quer ganhar, né? E, então, muitas vezes... Sabe quem eu falo que tem tempo pra fazer o negócio dar certo? Os jovens. Moram com os pais. Nossa, tem a faca e o queijo na mão, né? Porque eles não precisam daquela renda rápida. Agora, pra uma mulher que ela precisa ter a renda principal dela, que é a mãe sozinha, ela consegue. Só que ela vai precisar de um apoio, né? Então, assim, é o processo. Então, muitas meninas dão certo na área. E eu falo pra elas que algumas vezes a gente costuma responsabilizar o outro. Ai, não deu certo porque eu fui lá na Valéria e a Valéria não ensinou. Né? Ou, ai, eu fiz o curso com a Valéria, mas não era tudo aquilo. Tá, mas quanto tempo você tentou? É, no seu caso mesmo, você falou que tava estudando, fazendo o curso, a professora até falou pra você abrir mão disso. É, falou, meu, para aí, filha. Então, se você tivesse desistido ali, né? Eu até lembrei de uma frase quando você falou disso, né? Que o esforço vence o talento sempre que o talento não se esforça. E no seu caso foi exatamente isso, né? Você, considerado pela professora, não tinha o talento, mas você tinha o esforço necessário pra fazer isso acontecer. E o quanto você acha que isso impactou no seu modo de ensinar? Porque você teve um exemplo bem negativo de como não tratar o aluno. O que não fazer, né? O que não fazer. E como isso mudou na sua visão quando você passou de aluna pra professora ali? É, na verdade, as meninas que trabalham comigo sempre, eu treinei, desde o zero. A Lucélia, a Laura, muitas meninas que trabalham comigo. E pra você ter pessoas trabalhando com você, por exemplo, eu tô aqui hoje em um podcast, eu não tenho como eu vir aqui com a possibilidade de não acreditar em vocês. Então, nem saia, nem comece. E eu sempre acredito muito nas pessoas, sabe? Algumas vezes tem meninas que vão conversar comigo assim, eu falo assim, olha, você pode, você consegue. Já aconteceu uma vez de uma pessoa vir pagar e ela reclamar da sobrancelha da menina. E a menina aí foi começar a chorar, eu falei, não chora. Falei pra ela, não chora. Vamos conversar com essa cliente. Isso faz parte, isso vai fazer você melhorar, você precisa confiar em você. Então, sim, sempre confiei muito nelas, sabe? Sempre estou muito disposta a ouvi-las também. Porque algumas vezes a gente ser líder, a gente acha que é só a gente falar, né? Só a gente que dá certo. Você vai mandar também. Mas tem um desafio aí na liderança, que quando a liderança é muito positiva, e eu falo por mim, eu também tenho esse mesmo perfil de querer jogar a energia lá pra cima, de falar que vai dar tudo certo. E tem vezes que vai dar errado. Como é que a Valéria reage quando a energia dela tá ali pro time que vai dar certo, tá tudo caminhando, e mesmo no final de tudo as coisas não saem como planejado? Como que você reage? É sempre que não dá certo, eu falo assim pra elas, tá, mas por que não deu certo? O que que aconteceu? Vamos de novo. Mas é uma análise, né? Entendeu? Vamos de novo. É aquela história, uma vez a gente tava colocando bem no começo, né? Colocava bombonzinho, sabe? Nos cartonzinhos pra entregar. Aí saiu e entregou 10. Tá, mas não vem ninguém. Então, amanhã a gente vai sair e vai entregar 20. Você vai entrar em contato com o cliente. Algumas vezes elas entram em contato com o cliente. Vamos fazer, hoje é quarta-feira, é o dia da gente fazer o resgate. De clientes que apareceram aqui há dois meses, né? Aí a gente vai mandar mensagem. Aí já aconteceu, vezes elas falarem assim pra mim, Ah, mas a gente mandou, a cliente não vem. Mandou pra quantas? Ah, mandei pra 5. Eu falei, então você vai mandar pra 20. E aí você mede essa taxa de conversão também do resgate, então? Entendeu? Então, aí eu costumo pegar sempre assim, Ah, quarta-feira lá é um dia mais sossegado. Então, elas já estão trabalhando uma quarta antes já pra encher a agenda delas pra aquela quarta. Com o resgate. Caramba, sensacional. De cliente, entendeu? Então, eu falo pra elas, pra quando vocês mandaram? Entendeu? Porque sempre o segredo, se não dá certo pra gente, é porque a gente tá batendo errado. E com quem que você aprendeu isso? Lendo. Na vida. Podcast. É vendo, entendeu? Não tem... Pode ver. Algo que você se dedica muito. Algo que você coloca energia. Ele pode tardar um pouquinho, mas não deu certo. Olha aqui vocês. Entendeu? Aí algumas vezes é que a gente quer algo muito rápido. A gente tá vendo a internet e é tudo muito rápido. Hoje a gente quer daquele jeito. Então, não vai acontecer. Quando eu comecei minha jornada, eu comecei vendendo jornal, né? E isso que você falou de conversão, eu não lembro o nome do livro que eu li, mas eu não era de ler livro também. Tinha lá 12 anos. Comecei a vender jornal e eu saía com jornal pra vender, oferecia pra um monte de gente e não conseguia vender. E até que eu li um livro que falava, mais ou menos contava a história de um corretor de seguros, que ele não era o melhor. Aí ele entrou numa corretora e tinha uma pessoa que vendia muitos seguros. E aí essa pessoa que não, que entrou, que era recente, não conseguia vender, foi entender o que a pessoa que vendia fazia. E aí ele percebeu que a pessoa que mais vendia, ela começou a perguntar e tal, entendeu que ela batia no dobro ou no triplo de casas que esse que vendia pouco batia. E aí ele começou a entender o jogo, né? Nossa, a cada 10 eu vendo 1, então se eu quero vender 5, eu tenho que visitar 50. E é basicamente isso que você está trazendo agora, né? Me trouxe essa reflexão lá de trás. E é o que a gente tenta sempre explicar pro nosso time, explicar pros nossos clientes, que a taxa de conversão é o que eu preciso olhar, né? Não é a quantidade de pessoas que eu entrei em contato, mas quantos converteram. E se eu quero melhor resultado, eu tenho que aumentar a minha visibilidade, né? Expandir a quantidade de contatos. Perfeito, nós fizemos um... A Lucélia é micropigmentadora e nós fizemos um anúncio. E nesse anúncio eu coloquei 700 reais de tráfego pago. Ela fez 20 atendimentos. No valor de 490. No mês. Então olha o quanto não retornou. Caramba. Entendeu? Aqui é na cidade mesmo. Foi um tráfego pago que geralmente a gente usa. Então é você estudando mesmo, buscando estratégia, sabe? Se você não estudar, você não consegue. Então aí que tá. Eu fui aprender que você... Quando você estuda, você consegue atrair gente. Você algumas vezes não precisa nem fazer muito, muito barulho. Né? Trai na região, vem tranquilinha. Você falou sobre metas, isso que o Rodrigo falou. Era sobre o que eu ia comentar também, né? Muitas das vezes o empresário, ele coloca a meta sobre aquilo que ele não tem total controle. Né? O cliente comprar não está 100% sobre o seu controle. Mas quantas pessoas você vai oferecer está 100% sobre o seu controle. Sim, é verdade. E eu acho que é isso que faz você alcançar uma meta, né? Show. É verdade. Isso que você falou faz muito sentido. E essa relação de tráfego pago que você falou que você investiu 700 e retornou 8 mil, né? Porque foram 20 atendimentos de 400 reais. Eu queria que você contasse a história triste disso. Por quê? Porque a galera, ela tá acostumada a ver na internet. E a gente também, né? A gente vê as histórias bonitas e acha que sempre foi assim. Mas eu tenho certeza que você só teve esse resultado, esse ROI altíssimo. Porque você já errou lá no tráfego também, investindo talvez um valor menor ou maior. Mas provavelmente você errou nos primeiros alcances, né? Ou no público. Conta quantas vezes você impulsionou pra dar certo e você entender como que o jogo funciona. Olha, eu já fiz um tráfego de lançamento de 2 mil reais e não retornou nada. Né? Então, e você não perdeu só os 2 mil reais. Você teve um investimento lá de... Tempo. De tempo, de tempo. Quem filmou. É, e assim, na verdade foi mais. Porque eu tinha uma roupancinha ali e foi tudo. Então, é isso que eu tô falando pra você. Que muitas vezes, até eu aprender a fazer sobrancelha técnica correta, ela demorou pra mim. Foram uns 2 anos. E hoje em dia a gente faz as coisas que é muito rápido. E não tenta de novo e desiste. Então, eu sei certinho. Não dá certo quem desiste. Seja em tudo. Então, assim, hoje em dia eu, por exemplo, eu vejo pessoas que estão no nível que eu quero estar. E falo, eu não tô lá. Porque, de repente, eu desisti. Eu parei um pouco com as minhas redes sociais. Entendeu? Eu fiquei mais de boa. Porque, na verdade, quem dá certo a gente pode falar que é loucura. Mas é quem é obcecado. Quem tem a faca nos dentes. Exatamente. Porque o meu momento de mais crescimento é quando eu tava muito obcecada. Entendeu? Porque eu queria que eu queria ganhar mais do que eu queria fazer. Não sei o que. Estudando que nem louca. Entendeu? Olhava pra mim e eu tava até falando sozinha. Mas como que funciona pra drenar essa energia negativa, né? Porque, querendo ou não, você investir um dinheiro, investir tempo e não dar resultado não estava naquilo que você visualizava, né? Como é que você faz pra... Não, peraí. Deixa eu ver o que tá errado. Deixa eu recomeçar. Porque uma hora vai dar certo. É mentalidade mesmo, né? Eu acredito que... Estudando, buscando. Porque, senão, você desiste. Mas também eu acredito no negócio, gente. Tem coisas que, se você tá errando muito, eu coloco um prazo. Por exemplo, no meu projeto de agora, eu tenho até seis meses pra eu estar de tal forma. Entendeu? Ela traz, um ano atrás, eu tenho escrito. Em tal data, você vai começar o seu projeto. Daqui a um ano, você vai estar. Então, quando eu chego, por exemplo, assim, deu seis meses, ele não... Eu me esforcei, mas é aquele resultado com... Eu me esforçando, não. Eu sou boa, né? Porque algumas vezes a gente quer o resultado, mas não tô fazendo o que eu quero fazer. Porque algumas vezes a gente coloca assim, é você estar em movimento. Vou dar um exemplo pra você. Eu falo assim, ah, eu tô em movimento. Mas eu entrei em contato, eu tô em movimento, eu quero emagrecer, eu só tenho a receita. Né? E você está em movimento. Eu fui lá e li... Vi ali um vídeo de como fazer a receita. É estar em movimento. Agora, em ação. É diferente. Movimento é diferente de ação. Né? Agora, se eu estou agindo, estou tendo atitude, tô fazendo a receita, mas eu tô comendo essa receita bem certinho, fazendo certinho, arrega, água, tudo certinho. Então, eu tô tendo ação. Então, eu vou ter resultado. Então, eu coloco esse tempo. Ah, até o tempo. Com a ação, não em movimento, aí você continua. Agora, em tal tempo, em ação, você teve a ação certinho, mas você não teve resultado, meu? Busca pra coisa. Entendeu? Ontem mesmo eu tava assistindo um podcast do Flow, era sobre emagrecimento mesmo. E o cara falava que tudo é questão de escolha. Né? Tudo é uma escolha. Ah, você estar acima do peso é uma escolha. Você está comendo errado porque você escolheu comer errado. Não significa que isso tá errado. Tá tudo bem. Se você escolheu ser consciente, tá tudo bem. E cai no que você falou, né? Eu tô planejando, mas eu tô executando? Exatamente. Porque é só colocar uma data, chegar aquele dia, eu tenho que estar daquele jeito, mas tá. E essa jornada? Como é que tá sendo essas micro ações que você também tem que gerenciar pra chegar lá e concluir o seu objetivo, né? É isso mesmo. Acho que tá tudo muito ligado. É, exatamente. Isso que eu aprendi. Então, você tá... E eu comento muito com as meninas comigo. Vocês estão em movimento, vocês estão em ação. Então, eu chego lá algumas vezes, ah, hoje é o dia tal. A gente acorda já mandando uns WhatsApp. É livre, tudo. Aí eu já pergunto pra elas, elas entraram em contato com o cliente. Ah, então eu entrando quantas? Quantas clientes você entrou em contato? E quantas deu retorno pra você, entendeu? E algumas vezes elas... E quais? Vai aprofundando, né? Exatamente. Senão a pergunta pode ser respondida de qualquer forma. Sabe? Tipo... O pessoal já sabe que você vai perguntar, então tem que... Só que ali é uma coisa que é muito... É muito gostosa, sabe gente? Senta assim e começa... E eu ouço muito elas, mas é uma coisa que o Rodrigo falou. Porque algumas vezes você quer ser aquele líder. Ah, tal, tal. Por isso que você tem que ser um pouco racional. Eu sou racional. Por exemplo, assim, elas têm um grupinho delas. Elas vão sair, elas vão fazer o happy hour delas. Elas vão fazer tudo o que elas querem. E eu não tô no meio. Porque eu sei o meu papel de líder. E eu não posso querer estar em tudo o que elas vão. Tem coisa que elas vão e não me convidam e tá tudo bem. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo que elas tenham essa interação. Tem que ter um espaço, né? Porque é o dia que eu vou chegar e vou falar... Brava! Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Tem uma menina que trabalha na minha recepção. A Jéssica é maravilhosa. Vou mostrar essa parte pra ela. E ontem... Eu chamei a atenção dela. Falei algo pra ela que ela não gostou. O que ela falou pra mim? Falou pro meu marido. Que ela ia ferir a conta. Nossa! Sabe que ela ia sair. E a Jéssica, ela domina tudo. Sabe? Ela é uma peça muito importante. Então, assim, não tem a possibilidade dela sair hoje. Eu já... Que eu resolvo tudo na hora. Nem gosto, nem me diz que diz que, sabe? Eu disse, Jéssica, você comentou com o César que você tá pensando em sair. Quando você tá pensando em sair? Você me avisa porque eu quero contratar alguém. Ah, tal coisa, tal, tal, tal. E eu falo, não tava, sabe? Daí eu falei assim pra ela. Eu falei, Jéssica, o seguinte, porque você me avisou antes que você tava com essa pretensão de sair? Ah, então, é... Daí eu falei, o que que tava incomodando você? Aí ela falou. Ela não falou que era isso, né? Eu falei, eu já sei. É porque você não gosta de gente que chama a sua atenção. Você tá sob pressão, você espana. Eu falei, não vai sair, não. Não deixa. Entendeu? Exatamente. Eu falei, não vai sair, não. Pode parar com essa ser escura. Entendeu? Eu falo brava, assim. Chegou hoje cedo o que que ela falou? Pô, Sérgio, eu não vou sair nada. Entendeu? Só que tem horas que eu preciso falar brava com as meninas. Por exemplo, a gente tem ali o horário pra chegar. Pra elas se arrumarem, pra elas se maquiarem. Porque você trabalha com beleza, você tem que estar apresentável, né? E tem uma, as outras, porque assim, a bancada delas, tudo, elas querem arrumar, né? Então, saiu a noite, quem quiser arrumar a noite, tem que chegar mais cedo pra arrumar. E mesmo que não tenha bancada pra arrumar, tem que chegar mais cedo pra se arrumar. Já é, já é, já virou uma cultura ali, entendeu? 20 minutos antes elas estarem ali. Sempre que eu tô lá de manhã, que eu vou menos, né, na parte da manhã. Cadê a menina? Ah, ontem ela chegou, eu falei, fulana, seguinte, olha, todo mundo aqui tem uma regra. E você tá quebrando a minha regra, daqui a pouco vai tá um, vai tá outro. Então, eu falei, a partir de agora, tá o horário aqui. Se não vier, não precisa nem vir nesse dia, você vai perder o dia. Entendeu? Eu sei que não é gostoso. Nos nossos livros lá, tem horário pra mandar, sabe? Tipo, até de manhã. Porque se não fez até de manhã, depois não vai fazer mais, porque elas estão trabalhando. Né? Manda o resumo, tata, 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 tata. Manda pra mim também, no final do dia, quantos de serviço extra, tata, tata, taxa de ocupação, tudo certinho pra mim. Tem uma que ela não manda. Né? Aí... Sempre tem alguém que melhora a nossa liderança. Aí ela não manda. Aí eu falei assim, só que ela, ela é daquelas que ela, Deus, onde eu ia me tirar 10 reais dela? Ela não gosta. Aí eu falei assim, pras meninas, falei, vamos fazer um combinado? Todas, né? Vamos. Eu falei assim, quem não enviar, vai pagar o café no outro dia. Nossa. Café da tarde. Você nunca mais atrasou. Você inverteu a fila agora. Manda certinho. Entendeu? Então, assim, liderança, você tem que ver esses pontos e, né? É que ser líder é viver no desconfortável, né? Não tem jeito. Eu me sinto mal também. Tem horas que você, igual isso daí, né? Tem que falar pra menina. Eu olho pra você que chega no horário, tal, 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 tal. Eu não gosto também. É uma das habilidades, né? A gestão de conflitos, né? O líder, ele não pode fugir dessa responsabilidade de intervir quando necessário, né? E é frequente, né? A gente tem que estar disposto a estar na zona de desconforto, como o Rodrigo disse, pra tomar atitude. Senão, daqui a pouco, você formata uma cultura totalmente contrária àquilo que você quer pra sua empresa, né? É, é por isso que você tem que estudar, porque você tem que mexer com a sua mente. Porque nós, mulheres, somos mais sensíveis. Aí, você vai lá, você fala um negocinho pra uma, já dá uma depressão na gente aqui. Porque, algumas vezes, quando você fala e elas não têm entendimento, você vai chegar e elas vão estar de cara feia com você. E aí, como você vai reverter isso? Né? Dependendo da pessoa, já fica apelhada. Ai, meu Deus. E aí, uma já quer sair, o outro quer sair, tal, tal. Então, você tem que ter muito jogo de cintura pra você lidar com isso. Então, eu fui aprendendo, né? Então, tem vezes que eu, tipo, é aqueles, né? Dá um tapa, passa uma. Não é isso, não. Mas, assim, é saber lidar com elas, né? E eu, é ouvir elas. Tipo, por que você quer sair? Ah, por causa daquilo? Nossa, mas então não vai sair. Entendeu? É respeitar. Mas é uma habilidade, né? De certa forma. Porque, o que o Walter falou, ah, lidar com conflitos, ninguém gosta. Primeiro que ninguém gosta de conflito. O brasileiro, mais ainda, tem um estudo que fala que o brasileiro é o que odeia conflito, odeia falar não. Ele fala amém pra tudo, né? É a pior que é verdade. Dificilmente ele quer brigar. Claro que tem uns que são virados no giraia, mas a maioria dos brasileiros são boas pessoas e fogem de conflito, né? E quando a gente tá no papel de líder, uma coisa que não dá pra fugir de conflito, né? Porque se teve, de certa forma, um momento ali que saiu um pouco da hierarquia ou que não seguiu com as regras do jogo, você vai precisar chamar atenção, senão o seu jogo... É, você tem que falar, né? Claramente. Eu falo claramente. Olha, eu preciso que você venha, porque senão as outras meninas vão se alinhar. Daqui a pouco ninguém mais nem faz nada, né? E já aconteceu de você demitir alguém por conta disso, por não seguir sua cultura? Olha, um dia eu fui na minha dentista, a minha dentista perguntou pra mim, ela falou assim, Valéria, é verdade que você limitou uma caixa? Foi verdade. O que que aconteceu? Tinha uma moça que ela trabalhava na minha recepção e ali a parte de sobrancelhas é onde... É referência na cidade, né? E aí a moça pegou, fez sobrancelha em outro lugar e postou no Instagram. Aí, aí, aí. Viu? Não dá, entendeu? Aí eu acordei uma olhida lá. Eu olhei assim e falei, tá. Aí foi chegar e falar, viu, a partir de hoje não precisa ver mais, gente, vai fazer certo com você. Mas por quê? Até cabelo, tudo. Se a gente faz, por exemplo, algum procedimento em outro lugar, eu já falo pras meninas, não marca, não deixa ninguém saber, porque senão você não vai ficar aqui. Porque se eu tenho profissionais aqui, bons pra fazer, mas você não acredita no trabalho delas, o que que você tá fazendo aqui comigo, com a minha equipe? Como que os clientes vão acreditar, né? É, eu falo não, não vai ficar não, entendeu? É regra, tipo, na hora de uma contratação eu já falo certinho, pra não ter erro, entendeu? Então, tipo, não acontece. A Laura, quando trabalhava comigo uma vez, ela fez um procedimento em outro lugar, quando ela chegou, eu falei, viu, a partir de hoje, porque eu não tinha avisado, não acontece mais. Ninguém mais, entendeu? Justo, né? É. Viu, ela tá ali, ó, eu falo assim, as meninas, elas são, olha, de verdade, eu sou fã delas, elas são muito profissionais, sabe, né, aquilo que elas fazem, elas estudam muito. Se você chegar lá, elas vão estar, possivelmente, com um caderno de verdade e livro embaixo da bancada delas. Porque eu falo pra elas, eu não tô fazendo nada, vão estudar. Né? Então, elas vão estar ali. E aí, pra uma pessoa que tá de frente, na minha recepção, fazendo propaganda de outras, quer dizer que ali não é bom pra ela. Então, não dá, entendeu? Tem que ser pessoas que tão jogando no mesmo time. Não tem como, se você tá jogando futebol e você é basquete. Né? Exatamente, no mesmo ambiente, né? É, viu? Você vai falar, editou, você vai falar que é falta, né? Porque tem que ser com a mão. Sim. E isso, né, tem que estar todo mundo unido. Então, eu acho que é só assim pra crescer. Então, já teve, já. Show de bola. Pelo que você fala, você se orgulha muito da sua equipe, você falou que é até fã das meninas, né? Quanto tempo que você levou pra entender e pra formatar uma equipe, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho de longo prazo, né? É, eu acho que já estão quatro anos, assim. Eu já tive outras pessoas que trabalhavam comigo, só que eu acho que o meu formato era diferente, né? Então, assim, não deu certo, tudo. Hoje em dia é depois, mas é estudando mesmo que a gente conseguiu buscar. Entendi. Eu consegui buscar isso pra elas formatar bem certinho, mas é... Antigamente a gente nem falava sobre missão, valores, a gente nem sabia o que era isso. E de onde que vem? Achava que era... Não, eu achava que quando eu via, falava assim, o que é isso, essa tal de missão, né? As coisas de parede só, né? É, o que é isso, missão? O que faz a missão, né? Depois a gente descobre o poder que isso tem na formatação da cultura e no desempenho, no resultado da empresa, né? É absurdo, não tem como não ter, é um guia, é um norte, né? É saber pra onde você tá indo. Valores, o que que é isso? Ó, lá, parece bobo, mas não vai acontecer, por exemplo, se a gente atender um cliente e depois você sair e as pessoas tá falando. Não tem. Se chega lá hoje, se você chega lá, inclusive faço um teste, você chega lá e você fala assim, você viu fulano? Eu fiz sobrancelha com fulano. Porque geralmente a gente pergunta, oi, tudo bem? Como tá a sua sobrancelha? Tem alguma coisa que você não gostou? E tem pessoa que fala assim, ai, eu fiz com fulano. Você conhece fulano? Nós podemos conhecer, mas na hora de a gente falar, não, não sei quem é. É uma regra. Não é porque a pessoa não mereça, não é porque a gente não quer indicar, é pra gente não dar abertura pra falar se gostou, se não gostou. Ah, pode falar, não gostei que tirou um pelinho errado, mas assim, pra não dar abertura pra gente falar. Porque algumas vezes eu falo assim, uma palavra errada, nossa distorcida, pode chegar de forma diferente. Então, assim, eu tomo muito cuidado. Então, sempre que o assunto é referente a uma outra pessoa, é não conheço. Porque quando você fala pra pessoa assim, ah, você conhece fulano? Você fala, não conheço, acabou. Morreu o assunto. Morreu o assunto, entendeu? Sem contar que se a pessoa foi ali no seu espaço, é porque ela não gostou do tipo profissional, né? Exatamente. Então, eu falo pras meninas, não tem que perguntar quem é, não tem que falar tá errado, não tem que falar nada. É só fazer o da gente bem feito. Entendeu? Então, assim, já virou, já é automático ali, já virou uma cultura isso daí. Já virou uma cultura todo mundo saber que precisa chegar uniformizado. Já virou uma cultura ela saber que elas precisam chegar antes. Sabe? Show demais. Tá bem, bem certo pra todo mundo. Tá enraizado também. É, então... Perfeito. E, Valéria, quais são os planos pro futuro? A gente já falou do passado, do presente, o que a gente pode esperar de vocês pro futuro? Eu quero trabalhar com a internet. O meu sonho é trabalhar com a internet. Sabe? Fazer lançamento. E curso, sei lá, vir aqui e falar assim, nossa, vendi 50 cursos. Né? Ou até em inventoria, mas em inventoria eu penso mais pra frente, sabe? Ele é um projeto, sabe? Ensinar pessoas do ramo da beleza também a vender. Né? A ter essa... Trabalhar com isso. Porque muitas pessoas na área da beleza trabalham assim, mas elas não têm a métrica. Ensinar elas a trabalhar com métrica. Ensinar elas que é possível elas... Muitas meninas que estão na área da beleza, eu vejo que elas querem chegar num faturamento de 10 mil. Então, eu quero ensinar pra elas como é possível chegar nesse faturamento de 10 mil. Porque eu tenho recorrentes lá. Né? As meninas, em tantos meses elas conseguem chegar. Então, esse passo a passo eu sei. No futuro eu quero ensinar também. Mas, é... Eu quero trabalhar com a internet mesmo, sabe? Tudo que ela faz, ela deixa a data. Será que ela vai revelar? Você falou que tudo que você planeja fazer pro futuro já tá no seu caderninho, você já tem uma data. Você tem... Não precisa falar exatamente quando, mas esse projeto de lançamento, esse projeto de mentoria, de sair do zero aos 10k. Qual que é a sua projeção de iniciar esse trabalho? Ó, eu quero seguir agora com essa parte de... Vocês lembram que eu falei pra vocês assim, olha, eu tenho um passo a passo porque ele é um nicho totalmente novo pra mim. Mas eu coloco uma data até, tipo, junho de tal, do ano que vem eu quero, de 2025 eu quero tá dessa forma. Se chegar até junho, aí eu vou olhar, vou analisar, falar, peraí, até aqui tá bom as métricas, dá pra eu seguir, até aqui não dá pra eu seguir. Aí eu já tenho também outra coisa daí. Show de bola. E aí o primeiro passo vai ser o lançamento mesmo daí. É, agora eu quero fazer lançamento, sabe? Já tem alguma ideia do quê? Ó, eu quero fazer essa parte de diastas e mesmo de emagrecimento. Quero ir pra esse rumo aí. Show de bola. Então do mesmo jeito que espalhou pessoas fazendo sobrancelha, vai espalhar pessoas em capaum bonito fazendo diastas. Nossa, mulheres, mulheres, vocês que têm mais de 30 anos, são mamães, não precisam nem ter mais de 30 anos, viu? São mamães. Olha, eu vou poder ajudar você. Aguarde. Olha o CTA da mulher. Show demais. Passa pra cima, daqui a pouco você descobre. Clica aqui. Vai pra lista de espera, né? Falando em lista de espera, Rodrigo? Falando em lista de espera, Valéria, a gente tem aqui a mentoria MLV, mentoria líder de valor. Então se você, assim como a Valéria, quer sair do operacional, e assim como nós também, né? quer sair do operacional e quer colocar a sua empresa no modo piloto automático, podendo crescer exponencialmente, começar novos projetos e alavancar os seus resultados, nós abrimos a lista de espera pra mentoria. Então clica no link que também vai estar aqui embaixo e vem com a gente. Valéria, a gente tá chegando no final e toda vez que a gente vai finalizar um episódio do podcast, a gente deixa um recado. Quero que você fale o que mais marcou você nessa conversa ou que pra você gerou o maior impacto na sua vida. Então quero que você olhe pra aquela câmera e deixe um recado pra sua audiência. Se tivesse uma coisa que qualquer pessoa do mundo pudesse ter acesso a essa mensagem, qual mensagem seria? Olha, eu acho que o que mais me impactou, porque assim, a empresa de vocês é uma empresa que eu admiro bastante, viu? É uma empresa que eu admiro muito, gente. Eles têm um software que eu não sei falar, que é um aplicativo pra controlar vendas, né? E vendas, e assim, vocês imaginaram? A gente tem que fazer uma sobrancelha, eles têm um aplicativo que eu vi que são mais de mil pessoas cadastradas. Então é uma empresa grande. E a empresa deles, assim, eu vi aqui toda a estrutura pra pessoas que estão trabalhando com eles. Então, com certeza são pessoas que a gente quer estar perto, né? Então hoje eu falo assim, nossa, que legal poder estar perto de vocês. Então assim, nunca duvide de você, né? Você tem que ser a primeira pessoa a confiar em você. E o importante é você ter a sua alta em cima. Saber o que você quer. Vou dar um exemplo pra vocês, assim. Eu sou muito assim. Se uma pessoa falar pra mim, nossa, tá feio, daí que eu vou? Entendeu? Aí eu não gostei, eu falo, aí eu gostei. Entendeu? Então, por que que você constrói isso? Eu tenho o hábito de, eu sou baixinha. Então já acontecia muitas vezes as pessoas me analisarem pelo meu tamanho, tipo, nossa, desse tamanhinho, né? E eu falava, não, gente, eu sou gigante. E eu precisei aprender a trabalhar isso perto, sabe? Porque quando eu chegava perto de muitas mulheres, assim, com estatura, né? Grande, eu falava, eu começava a tremer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu respeito elas, mas eu falo, meu Deus, você é gigante. E eu tenho mania também de chegar lá no salão e olhar pro espelho e falar, meu Deus, você tá linda. E teve uma menina que trabalhou comigo e ela falava, eu? Eu falava, não, sou eu. Entendeu? Então, hoje em dia, eu entendi que tá tudo. Você tem que ser a primeira pessoa em acreditar em você, gostar de você, gostar da imagem que você está vendo. E quando você não gostar, você precisa buscar coisas. Espera aí, o que que eu posso fazer pra mim hoje? Né? Então, se você cuidar de você, você vai conseguir cuidar de todas as pessoas à sua volta. Eu acho que... Espetacular. Aqui no escritório eu tenho uma fama também. Que falam que não cabe o meu ego dentro de uma sala. Porque eu acredito nisso, né? A gente tem que se olhar, tem que se valorizar e tem que saber o nosso valor também, né? Entender o potencial que nós temos de futuro, mas a potência que nós somos hoje. Então, acho que faz muito sentido. Walter, qual que é a sua palavra, frase? Bom, eu anotei algumas coisas aqui, mas eu pude aprender bastante aqui com a Valéria em relação a você visualizar onde você quer chegar, né? O primeiro passo é saber onde você está e onde você quer chegar. Só que de nada adianta você só visualizar e não ter atitudes que vão levar você a chegar em tal lugar. Então, se você quer ser alguém de sucesso, comece a ter atitudes que as pessoas de sucesso tem, que isso vai fazer com que você chegue onde você quer chegar. Caramba, hein? Ficou difícil pra mim. Capricha agora. Bom, anotei várias coisas também. Acho que vou citar duas, que eu acho que foram as que mais impactaram. Primeiro, a Valéria falou que só não dá certo quem desiste. Eu acho que isso é muito forte. Então, se você está pensando em desistir, esquece. Continua, porque a sua hora vai chegar. Acredita no seu potencial e vai pra cima. E a segunda coisa que eu acho que complementa essa, que movimento é diferente de ação. Então, não adianta você achar que você está se matando de trabalhar, sendo que você está agindo no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Então, foque naquilo que você precisa focar, porque eu tenho certeza que as coisas darão certo. Bom, Valéria, que aula. Eu queria agradecer em nome do Decolacast pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai agregar muito pra galera que vai nos assistir aí. Tenham paciência, porque vai demorar um pouquinho pra sair, né, Walter? Já tem alguns aí pra ser lançados. Tem alguns na frente, mas vai valer muito a pena. Então, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E, como sempre, né, a gente finaliza. Então, vem comigo. Vem, bora decolar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.